Foi Deus que elaborou o mundo desse jeito. Foi Deus que disse que haveria tempo para tudo debaixo do sol. E Ele faz você passar por essas diversas estações da vida. Para que você perceba a futilidade da vida sem Ele. E sem o seu cuidado. Deus fez esse mundo ser assim. Intencionalmente Ele deixou esse mundo quebrado ficar assim, fraturado mesmo. Ele não permitiu que as suas pegadas fossem apagadas desse mundo. Que as suas digitais fossem borradas e que a sua memória fosse esquecida. Mas Ele mantém o mundo frustrante. Para que você acorde. Para que você veja que isso aqui não é tudo. Para que você veja que isso aqui não é o céu ainda. E quando você experimenta momentos de transcendência ou algo que parece, Algo que faz coçar esse desejo dele eterno que tem dentro do seu peito embutido. Naqueles momentos que você fica estranhamente comovido. Que sua voz dá aquela falhada. Que seus olhos ficam suados. São momentos que Deus projetou para que você fosse acordado e lembrasse tem algo mais do que essa vida. Que sua voz dá aquela falhada. Que sua voz dá aquela falhada. Que sua voz dá aquela falhada. Obrigado.